E tamo de volta com o Maze Pathfinder Kingmaker. Galera, eu reiniciei várias... não reiniciei, né? Eu peguei várias habilidades aqui pra alguns personagens que eu acho que vão ser muito mais legais. Por exemplo, o Melaco tem Blast Weapon. Blast Weapon faz eu ignorar a defesa a dano de uma criatura que é má, que é evil. É uma skill que eu deveria ter pego há muito tempo. A nossa querida Octavia, eu fiz umas melhorias nela aqui e eu acho que ela vai melhorar agora. Eu peguei vários Magic Missiles, deixei o Color Spray pra poder stunar os inimigos. Isso tem chance de causar vários debuffs, é uma parada muito útil. Tirei o Snowball, não presta. Coloquei vários Magic Missiles e o Enlarged Person tá aqui, que vai ajudar. Aqui embaixo eu botei vários Scorching Ray. Eu não tenho nenhum bônus de Metamagic pra buffar o Scorching Ray. Então vai assim mesmo, até eu pegar alguma outra coisa. Fora isso, não tem mais nada. A Miri, eu peguei a Reckless Stance, que ela dá mais dano. Que ela ganha um pouco de penalidade, mas dá mais dano. O nosso querido Sacerdote, o Tristian, eu peguei... Eu peguei Fairy Fire, que vai deixar todo mundo em área com efeito de penalidade em Stealth. Isso é bom pra usar nos inimigos, pra eles não poderem fugir da gente. Isso eu acho que afeta aquelas caveiras que ficam invisíveis também. Eu peguei com ele também, Blast Weapon, pra usar em alguns aliados. Curar feridas moderadas, Aid, que buffa um personagem. No nível 3, eu peguei Seering Light, que dá dano. Isso é muito bom. Isso dá dano provavelmente em inimigos que são Undead, né? Dá muito mais dano. E peguei Protection from Energy. Isso vai ajudar a gente a matar aqueles inimigos que são elementais, os Wisps, que tacam raio. Isso vai ajudar, porque eu escolho Protection from Energy, boto Eletricidade e a gente consegue tancar. No nível 4, eu botei o Metamagic, que vai aumentar o meu tempo, né? O Protection from Energy aumenta mais... ele fica mais um no tempo. Só que ele vira um Spell de nível 4. Isso é um problema, mas beleza. O Jubilócio, eu botei só bônus de Alquimia, né? Um Buff que aumenta o negócio do Frasco, o bônus Roll de item de jogar também. Peguei também Misturar Bomba, que dobra o dano baseado na inteligência. Então, o Buff, Cat's Eye e Bark Skin. O Jubilócio tá tranquilo. Essa daqui não tem skill, a Valerie. A Lindsay não tem Metamagic, porque ela simplesmente não tem nenhum Buff, nenhuma habilidade pra eu colocar aqui que seja interessante de decorar no livro. O Ragongar, ele também não tem. Então eu simplesmente não fiz nada. Ah, eu fiz do Shocking Grasp e do Molten Orb por fazer. O nosso lendário clérigo aqui, eu fiz ele um clérigo mais guerreiro. Então, ele tem Protection from Law, caso precise usar. Bless, Bane, pra poder dar um debuff de medo em todo mundo em volta. Ele tem Cura e ele tem Age também. E ele tem também Prayer e ele tem Cura Moxirious Wound, que é a cura nível 3. E ele tem também Dispel Magic, caso precise usar. E Metamagic eu não botei nada não. As outras personagens, ela não tem. A Jaital também não tem Metamagic pra ajudar. Depois eu vou ter que ver isso, né? Com ela. E é isso. Não tem mais o que falar aqui. Vamos sair daqui e voltar a explorar o mapa. Tem umas paradas pra gente ver em alguns locais. Opa! Vossa Alteza, hoje uma carta de Brevói foi entregue ao castelo. Foi escrita por Fredero Siné, um paladino da Ordem da Rosa Eterna. Parece que o Sir Siné está... Está dizendo que ele tem o direito de um dos seus companheiros. Que foi trazido... Que foi levado sobre custódia dele. Bom, eu vou deixar que você cuide desse assunto delicado. Como assim? Como assim, doido? A escolhida de Shelling. Como assim? Uma mensagem de Fredo foi entregue a nós. Ele insiste que o Barão libere Valerie de qualquer responsabilidade e permita que ela retorne os serviços de Shelling. O quê? Valerie? A nossa Valerie? Você está louco? Cadê? Chegou uma carta dele de verdade? Não, né? Não, não chegou não. É o seguinte... Vamos falar com o Storyteller aqui? Vai demorar um pouquinho, uns diálogos. Se você não curte, pula o vídeo. Eu trouxe umas relíquias. São dignas de uma história? Ah, que interessante. Posso, Vossa Alteza? Ah lá. Isso aqui vai dar muito dinheiro. O Storyteller toca o amuleto com a marca de Torag. Ah, o símbolo de Torag. As crianças da pedra vestem... Usam tais amuletos como talismãs de proteção. Eu vou comprar de você. Beleza. E isso aqui? Eu ouvi vozes... Ah, ele está comprando tudo da gente. Beleza. Uma marca de Driad. Ele comprou... Ele comprou mais uma Dog Tag. Ah lá. Ele está contando uma história agora. O ar é tão fresco. É como se eu estivesse de volta em casa. Nas florestas da minha terra natal. Da minha terra... É a terra natal, né? Eu posso sentir a brisa doce pela minha pele. O contador de histórias respira e ri. Alguns dos cinco itens ainda estão sumidos, Melaco. Então, a história da floresta permanece um mistério para mim. Ok. Então, eu vendi para ele uns itens. Quando eu encontrar mais itens para ele... A gente vai poder ver mais histórias aqui. Legal, 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 legal. Let's go, galera. Vamos falar com a Valerie... Sobre essa missão que ela tem aí de... Ter seus... Seus deveres... É... Ser dispensada. Dispensada do serviço. Vamos falar com ela. Aê! Vamos falar com a Valerie... Sobre o que é essa história aí que ela está sendo procurada. Vou dar a carta do... Do Fredeiro para ela. Valerie, eu recebi uma carta de citar o Fredeiro. Ele diz que eu tenho que te libertar dos serviços e retornar você... Para Shelling. Valerie olha para você... Sem piscar. Você vê os olhos dela ficando escuros... Com uma raiva que ela não consegue conter. Sério? Posso olhar para essa carta? Ah... Ah, é mesmo? É... Entendo. Valerie respira fundo. Minhas desculpas, Melaco. Parece que eu me tornei um motivo para essa mensagem e suas demandas inapropriadas. Eu conheço essa pessoa. Fredeiro Siné é um dos mentores da Ordem da Rosa Eterna. Um verdadeiro paladino de Shelling. Um que insistiu... Um que insiste que está certo até o fim. Ele continua dizendo... Ele continua falando mais alto do que todo mundo que Shelling... A própria deusa Shelling predeterminou meu destino. Mesmo que eu tenha pego minhas coisas e ido embora. Parece que ele nunca... Nunca concordou com eu ter ido embora. Já que ele me encontrou... Até mesmo aqui... Mas o nervo... O erro de deixar nossas fileiras... Ela fica puta, mano. Porque ninguém aceita a decisão dela, né? Retornar ao caminho destinado pela própria vontade divina. Desde quando o próprio Fredeiro... Se coloca como o arauto da preciosa Shelling. O rosto de Velary fica vermelho de raiva. Ela não parece perceber a carta amassando na mão dela. Chega. Precisamos colocar um fim nisso. Se os paladinos da Ordem da Rosa Eterna querem uma recusa... Então eles vão conseguir. Eu vou até o Trading Post com você e encontrar Fredeiro. Eu sirvo a você. É mais simples. É simples assim. Essa é a minha decisão. E isso não vai mudar porque... Alguém do meu passado pensa o contrário. Olha... E se eu só mandasse esses caras embora das minhas terras? Estaria nos meus direitos. Não, isso é Law of Evil. A gente poderia só ignorar a carta, né? Então vamos visitar Oleg e Svetlana. Vamos lá. Velary dá um sorriso e concorda. Beleza. Vamos resolver o problema da Velary visitando Oleg e Svetlana. Ah, uma coisa. Deixa eu vir aqui na casa da... Daquela personagem aqui. Ela tem uns amiguinhos aqui, né? E aí? Tá todo mundo aqui? Não acredito. É o Barão? Eu pensei que... Eu pensei que o povo gentil não ficava junto com o povo pobre. É o que bate na cabeça do... É o que bate na cabeça do outro. Perdoe ele, Vossa Alteza. Ele tem uma boca grande. Tão grande que... Tão grande que... Quando alguém visita... Quando ele vem visitar alguém, a língua dele entra primeiro e fala besteira. Ai, cara. Nós dois estamos tentando... Os dois estão tentando dizer que sua visita é uma honra pra nós. Como podemos te ajudar? Como vocês encontraram aquele disco do Eclipse? Seria interessante, né? Saber isso. Ah, essa é uma história. A gente estava andando uma... A gente estava andando na noite, nas trevas completas, através de um lugar bem ruim de andar, basicamente. E nos perdemos e tropeçamos em um tipo diferente de grama. Mas quando vimos a luz, tinha a casa de uma bruxa. Assim que a gente entrou, ela disse que éramos idiotas, que não podíamos ficar calados. E nos mandou embora. E o disco do Eclipse, a gente encontrou por acidente. Uma pedra... A pedra? O que seria pedra? Uma pedra falou com a gente na estrada? Não, um contador de histórias falou com a gente na estrada. E deu pra gente um livro de crônicas antigas que lemos. Ah, entendi. Foi acidental, então, que eles acharam a parada? Ok, vambora. Era isso que eu queria saber, né? Como que eles acharam esse disco, cara? O Jubiloste tá bem ali, mas eu não vou falar com ele. E se eu falasse com o Jubiloste um pouquinho, galera? Ele tá aqui. Por que o Jubiloste fica aqui? Estranho, né? Por que você fica olhando pro seu livro de notas o tempo inteiro? Anotações de nossas aventuras. Boas ideias vêm em mente e eu não sei como é com você, mas no meu caso, minha mente tá constantemente produzindo pensamentos e ideias dignos de serem escritas. Caramba, ele sabe ser arrogante sem ser escroto com a gente. Quer dizer, ele sabe ser escroto sem ser rude, né? Algumas ideias eu uso nos meus artigos e livros. Outras eu compartilho com a audiência da próxima vez que eu for para a Fora e Logos em Absalão. Alguns outros pensamentos eu mantenho fora do público por enquanto. Nosso mundo não está pronto para certas revelações. Legal. Você não é muito amigável, não é? Você acha? Jubiloste olha pra você por cima dos óculos. Por que que eu não sou, se eu puder perguntar? Talvez tenha me confundido... Talvez você confunda palavras amigáveis com amizade genuína. Ele tem razão. Acredite ou não, eu só te desejo bem. E como uma prova disso, eu apoio o fato de que eu estou viajando com você e estou falando com você agora. Cara, se acha. Me diga, o que você valoriza mais? Um sorriso artificial ou uma atitude honesta? Ou um conselho de... É, feita por um conselho de amigo. Olha. Olha, eu posso ser Laufo Good aqui. Olha, mesmo o melhor conselho pode ser recebido sem ser ofendido. Do jeito certo. Os seus parecem que você está tentando inflar o seu ego. Rapaz. Aqui outro conselho. Então você deveria aprender a ver a essência ao invés de ficar distraído com o que é coloridinho. Do contrário, você arriscaria engolir alguma coisa que você não gostaria. Porque estava enrolada em ouro. Porque estava folheada a ouro. Jubiloste ajusta os óculos. Se você não consegue separar o senso da minha palavra da maneira como ela soa, isso não é problema meu. Eu gostei de você. Cara, eu gostei demais da resposta dele. Ele tem razão. Eu usei a resposta de Laufo Good, de Paladino. Porque é do roleplay da classe, né? Mas ele tem razão. A gente tem que saber diferenciar uma crítica de uma palavra doce e bonitinha, né? Vamos lá. Vamos levar a Valerie. Você vem. Eu vou estar levando esse pessoal aqui, né? Simbora. Vamos direto no Oleg. Que tem uma missão pra fazer com a nossa querida Valerie. Vamos lá. Eu já descobri metade dos caminhos aqui. Opa. Lutar? Vale a pena? Não vale a pena, não. Vamos lá. Eita. Não conseguimos, não. Lobos. Lobinhos. Vamos só dar um tiro no lobo. Toma. Jubiloste atira também. Toma. Valerie dá o charge no lobo. Direwolf são lobos gigantes, né? Olha as minhas skills, cara. Ficaram tudo fora da barra. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Spell aqui. Ácido aqui também. Eu vou usar o ácido no bicho. Vamos lá. Errou? Nossa, mano. Por que que ela errou? Ela tem aquele arcane spell failure, né? Ficar dando falha toda hora. Vamos lá, Melaco. O cara não anda. Esse lobo já morreu. Vai lá, Jubiloste. Pronto. Matamos o lobo. We killed the wolf. Deixa eu vir aqui na nossa querida Octavia. Ela ficou com menos skills do que eu tinha antes por motivos meio óbvios, né? Ela agora tem outras habilidades interessantes e mais poderosas. Só que tem uma parada. Isso aqui bufa a Constituição. Isso aqui bufa... Pera, isso aqui bufa o quê? Destreza, Constituição, Força. Ok. Ok. Ela tá tranquila. Vamos usar um pergaminho aqui com o nosso colega aqui pra tirar o debuff de veneno? Aê, pronto. Recuperamos a Constituição. Ih, vambora. Vamos vazar daqui. Vou usar Lion Hands. Nos outros pra tirar o cansaço. Eu não sei se vai ter luta. Mas se tiver... Já tira aqui. Pronto. Se tiver luta aqui, a gente já tira. Ó, tem um cara aqui ó. Frederic Siné. Vamos salvar aqui. Vamos ver o que esse cara quer com a Valerie. Ready and Willing. Um homem de meia-idade, com uma armadura brilhante e polida, se volta pra você. A barba dele e o cabelo estão impecáveis. E ele tem uma expressão reservada e ele é educado. Ficando com o rosto congelado e com um olhar penetrante. Observando quase tudo atentamente. Para o melaco. Que honra encontrar você em pessoa. Eu sou o Frederic Siné. Um paladino ilustruoso da... De Shelling. Da... Da Ordem da Rosa Eterna. Frederic. Olha pra Valerie. Aí está você, Valerie. Quantos anos já se foram desde a última vez que nos vimos? Estou tão feliz que os anos não acabaram com essa divina beleza. Ô, louco. Saudações. Estou feliz em ver que você tem saúde, Frederic. Hum... Eu acho que você deveria falar sozinho com Valerie. Não vá, Vossa Alteza. Minhas intenções são conhecidas a todos. Valerie. Eu vim para retornar à sua fé. Nossa. Como assim? Eu vim para... Eu vim retornar você à nossa fé. Nossa. Você não imaginou que eu não gostaria só de não servir Shelling, mas que eu também não acredito nela, não é? Frederic. Frederic balança a cabeça. Eu não reconheço você, Valerie. Que tipo de tom de voz é esse? Eu me lembro quão educada e respeitosa você era com seus mais velhos. Nós tínhamos você como um exemplo para os novatos. Valerie levanta o queixo um pouquinho de leve. Eu só estou... Eu só estou... É... Pagando a cortesia na mesma moeda, Frederic. Se é tão fácil colocar em mim aspirações e pensamentos que eu não tenho, então pode ser... Pode ser tão fácil julgar o seu comportamento também. Olha. Olha, eu vou ficar quieto. Eu vou deixar eles resolverem. Minha linda Valerie, ríspida como sempre, eu esperava que esses anos que você ficou fora da ordem fariam você ser mais calma e te trouxessem alguma sabedoria sobre os erros que você cometeu como uma novata. Enquanto ao meu retorno para a igreja, você pode insistir muito. Valerie coloca o queixo para cima. Por favor, Frederic. Poupe-me seu discurso. Fajuto, no dia que eu andei para fora dos portões daquele convento, eu fiz uma decisão. Eu não vou mudar. Eu nunca vou retornar para a ordem da Rosa Eterna. Eu nunca mais vou voltar a servir Shelling. Ou qualquer coisa sem sentido que você tenha falado naquela carta. Coloca um fim nisso, de uma vez por todas. Frederic estuda o rosto da Valerie por um longo tempo. Os olhos dele ficam acinzentados. Eu não acredito nos meus ouvidos. Eu esperava ver que você tinha se arrependido, Valerie. Arrependido de sua escolha tola. Arrependido da dor que você causou em sua família. E todos aqueles que dependiam de você. Mas ao invés disso, você é uma renegada orgulhosa. Que ousa resistir à vontade da deusa. E que me desafiaria. Aquele que treinou e ensinou você. Caramba, manchas vermelhas começam a aparecer no queixo da Valerie. E ela pega fôlego com um pouco de dificuldade. Ela tá ficando puta. Eu não tô nem um pouco surpresa com suas palavras, Fredero. Você sempre foi surdo pra tudo aquilo que vai contra a sua crença. Eu não sou a escolhida de Shelly. Eu não sou um brinquedo de nenhum deus. Criado pra entreter alguma deusinha. Eu não sou quieta. Antes que você traga a ira dela em cima de você. Como ousa. Aquela que te deu a sua beleza celestial. Você é tão insolente de rejeitar o presente dela. Que outros amariam ter. Seu destino já está decidido. Caia no... Deite-se no chão como um bom carpete que você é. Chega. Eu não vim aqui pra ouvir uma criança mimada falando... Falando fora da vez. Mas pra trazer... Pra levar você pra casa. E eu vou levar você... Nem que eu tenha que te arrastar pela orelha. Até o convento. E se isso for necessário, é o que eu farei. Olha... Acho que precisamos nos acalmar um pouco, hein? Valerie interrompe você. Ela tá quase gritando. O que você chama de casa, Fredero? Foi minha prisão. Minha casa é aqui nessas terras. Pela qual o barão e eu lutamos e derramamos nosso sangue. Aqui... Foi aonde eu jurei servir. E é aonde eu vou ficar até morrer. Aqui em Stolen Lands. Nas terras roubadas. Aonde da primeira vez eu pude decidir por mim mesma. Aonde eu pertenço. E é o que eu acredito. A voz da Valerie fica mais leve. Quase como o sibilo de uma serpente. Leve o seu pessoal, Fredero. E volte até a Ordem da Rosa Eterna. E se você realmente tem os nervos pra dizer que eu sirvo a deusa Shelly, bom... Saiba que sua preciosa deusa escolheu os amuletos dela. Escolhe os amuletos dela com muito mais cuidado. Maluco! Fredero fica com raiva e mostra os dentes. Como você ousa! Eu vou ficar do lado da Valerie. Muito bem, Valerie. Fredero olha pra Valerie nos olhos. A mão do paladino tá na espada dele. Se você insistir em ser... Em ficar no mesmo nível de um paladino de Shelly... Não entendi. Se você insiste em ficar no mesmo nível que um paladino de Shelly... Responda por suas palavras agora. Se você tiver uma pequena gota de dignidade em você... Você não vai me negar a satisfação. Valerie olha para o paladino com raiva. Ah, então agora eu subitamente sou uma pessoa independente? Finalmente! Bom, então. Eu vou concordar em duelar com você com prazer. Melaco, você será meu segundo. Ô, louco! Como assim? Ela quer duelar? Caramba! Tudo bem, Valerie. O que quer que eu faça? As responsabilidades do segundo incluem observar a luta, mediar o duelo... E se as circunstâncias forem necessárias, declarar um veredito final. Valerie põe a mão na própria espada. Acho que aqui está bom o suficiente. Pra trás, Melaco. Não quero que você seja acertado por acidente. Deixe-me ver se você aprendeu algo a mais de sua insolência... Do seu amigo mercenário. Ô, louco! Eles vão brigar! Um dos meus escudeiros será meu segundo. Alguém que não vai interferir no duelo também. Caramba, maluco! Todos saiam de perto. O que... O que vocês estão fazendo aqui? Não se preocupe, bom mestre. Vamos... Vamos terminar nossa discussão aqui rápido. E não vamos causar nenhum dano ao seu posto de comércio aqui. Então, Valerie, está pronta? Estou, Fredeiro. Deixe que seu segundo comece a contar. Vamos começar. Participantes, por favor, preparem as armas e assumam posições. Maluco! Porradaria vai comer. Três, dois... Eita! É... Esse cara é muito forte, cara. Olha os buffs dele. Caramba, Valerie. É um duelo normal, né? Eu acho que é um duelo normal. Putz, ele é um paladino, cara. Ele buffa Divine Favor. Nossa, eu vou errar tudo aqui. Ah lá, cara. Ele buffou Divine Weapon Bond. Ele é um paladino que nem eu. Que nem o Melaco. Ah, ele tem pouca vida. Ok. Errou. Sunder Armor. Caramba! Tirou a minha armadura? Três rounds? Ok. Nossa senhora! Olha o porradão que ele deu na Valerie, cara. Você está doido? Vamos botar uma poção de mana aqui no inventário. Eu vou usar a poção de força aqui. Que aí isso vai melhorar meu modificador de dano. Vamos lá. Errou. Errou, trouxa. Caramba, mano. A vela só erra também. Ele erra também. Aê. Beleza. Enquanto ele estiver errando, está bom para mim. Arranca. Nossa senhora, cara Ele deu Sunder Armor na gente Deixa eu ver uma parada aqui Dá pra jogar veneno nele, ácido Não tem como jogar nada nele Eu acho que isso anularia o duelo, né Vamos colocar umas poções aqui interessantes Tipo Shield of Faith E Enlarge Person, né Ficar gigante Vamos usar Shield of Faith aqui E vamos ficar gigante Você tá fudido agora, irmão Eu tô com bônus de força e tô gigante Você tá ferrado Vamos lá Errou, trouxa Caramba, ela sempre erra, né Não tem jeito Meu amigo Valery vai perder o duelo Valery vai voltar pro paladino lá Deixe-nos rodar por uma vez Nossa senhora, mano Não faça Até agora eu só acertei dois ataques Do maluco, cara Sunder Armor toda hora Não acredito nisso, cara Só vou errar Ela vai perder Cacete, não adianta nada Bufar Ridículo, cara Perdeu o duelo, a mulher Puta merda Não Não vou fazer isso aqui agora, não Sai fora Quando essa mulher estiver acertando os troços Eu volto aqui Não Não, 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 não Sai fora Que negócio maldito A mulher não acerta a porrada, cara A Valery nunca acerta as porradas, cara Deixa eu ver Não acerta nunca Nunca acerta os ataques, mano Outra vez eu volto aqui E enfrento esse maluco aí O foda é que a gente veio à toa ter esse negócio aqui Cara A toa ter aqui Eu já sei o que eu vou fazer Pra não perder viagem A gente vai até Ah, tem um negócio aqui A gente pode pegar The Crusher Talvez a A nossa querida Amiri use isso aqui, né Mas acho que ela não vai usar, não Acho que a Amiri não usa essa arma não Forte pra caramba Mas acho que ela não Vamos ver Aê Vamos lá pra Lonely Barrel No caminho Talvez eu tenha que descansar Pra não Nossa, tá todo mundo Fadigado já Caramba Eu vou descansar Antes de chegar lá Todo Todo mundo Fadigado Você tá doido Beleza Um monte de esqueleto Esqueleto durante o dia É uma coisa estranha, não é? No RPG Vamos se bufar Próximo turno Quebrar o esqueleto Na porrada Beleza Não sei se eu ando Colour Spray Não funcionou Droga Sem problema não Cadê a cura em área? Nossa, a cura em área sumiu aqui Aê, volta pra cá Os buffs do personagem tinham sumido, né Por algum motivo Rebuke of Death Dá dano em inimigo morto Ah, mano Eu andei sem querer Porque o mouse do jogo O meu mouse é cagado Vamos ver aqui Eu não sei se Rebuke of Death Dava dano em inimigo morto-vivo Mas agora já era Pronto Causei dano no morto-vivo ali Jubilost Uai, já morreu um morto-vivo já? Caramba Muito rápido Já morreu o bicho Rapidinho aqui E eles tinham cimitarras Legal Aqui é tudo nível baixo, né Essas emboscadas Elas acabam Sendo fáceis Vamos lá Vamos continuar aqui Não Só desce Desce, 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 desce Lonely Barrel É bem longe, hein Será que eu deveria descansar agora? Vamos descansar agora Que tá todo mundo exausto, né Ok Vamos lá Lembram que Lonely Barrel É uma tumba cheia de mortos-vivos De nível altíssimo Que a gente teve uma baita De uma dificuldade de lutar Não conseguimos passar pelo bicho Eu não estou com medo Prefeito Aê São aqueles cachorros São aqueles Trollhounds Vamos só bater normal Não vou gastar nenhum skill aqui É óbvio que eu vou ter que usar De vez em quando Ácido, né Neles e tudo mais Mas eu prefiro só bater normal Vamos lá, Amiri Toma Eu coloquei o oção na mão dela Pra ver Caramba, mano Tem mais Caraca Vai vir Tem bicho atrás também Aí é foda, né Aí tem sacanagem Aí você tá de palhaçada Comigo, né Meu amigo Aí não dá, né Vamos lá Errou a flechada Maldito Se eu levantar Eu vou morrer Eu tenho que ficar no chão Octavia Eu vou ter que ficar no chão Aqui, velho Deixa eu jogar ácido Naquele ali Que tá deitado Isso, nojenta Erra Cara, por que que ela erra Esses feitiços, tá ligado Eu pensei que a Octavia Tivesse ficado boa Depois que eu buildei ela melhor O feitiço de ácido É um feitiço tão nível baixo, cara Ela erra Vamos lá Vamos resgatar o Jubilost Boa Levantar morreu aqui, mano Eu quero levantar Mas não quero apanhar Vamos lá Acerta o ácido, querida Pronto Sneak ataque Derreteu o bicho ainda Meu, continuam batendo No pobre do gnomo Ali no chão Aê, derrubamos o bicho aqui O Trollhound Pronto, derrubamos aqui Eu não quero ficar gastando ponto Com besteira Gastando magia com Inimigo fraco Porque eu vou precisar de tudo Pra poder fazer Os próximos inimigos Nossa senhora Vamos lá Jubilost Levanta Pronto Ácido Eu tô com uma Bloodfire Fever Tô com uma doença Caramba O bicho me tacou Uma doença ali Nessa brincadeira Ali de morder Bate aqui Toma Caramba O porretão Matou o bicho Sem precisar Da poção De ácido Vamos jogar aqui Como é que tira Essa febre aqui Do Jubilost Isso causa dano Nas Deixa eu ver se o Twitch Affliction Tira doença Vamos lá Não tirou Caramba O cara vai ficar doente agora? Deixa eu ver se eu tenho Algum scroll Pra tirar isso O boneco foi doente O Jubilost Tá doente agora Por um em cima do gnomo Meter uma doença No gnomo A cada dia Que passa A febre Caramba Caramba Se ele se salvar Duas vezes Ele se cura Da doença Olha Tomara que funcione Então Os dadinhos Dele aí Vamos rezar Pra que os dadinhos Dele dêem certo E ele consiga se curar Da doença aí Porque eu não sei Como que eu vou curar Essa doença Sem o A poçãozinha De remover Não tem problema não Vamos lá Lonely Barrel Maldita Lonely Barrel Espero que ninguém Fique cansado No caminho Vamos lá Será que a gente Tem condições De lutar Contra os mortos Vivos daqui Eu acho que a gente Tem plenas condições De lutar Contra os inimigos Daqui Agora que a gente Retornou pra cá No corpo Desse personagem Tem alguma coisa Não Tem só uma roupa Usada Vamos lá A gente tem o Tristian Que vai curar A gente Pra caramba Aqui O bagulho De conhecimento Tinha falhado Aqui daquela vez Vamos vir direto Pra cá A Miri Vai usar o porrete Porque o porrete É Pera aí Deixa eu me afastar Do sarcófago Tem alguma parada Pra pegar ali Nossa Trigou a armadilha Mas eu me salvei Por algum motivo A Octavia Não recebeu dano Vamos dar aquele save Bonitinho aqui Vamos lá Sarcófago Tentar ver o que tem Do lado Funcionou Colocando toda a sua força Você arrasta o sarcófago E faz um barulho Que ecoa por toda a caverna O salão Pro seu horror Tá tudo arranhado O sarcófago Tá tudo arranhado Cheio de sangue Alguém foi enterrado aqui Isso a gente já sabe Nas trevas Atrás de você Você ouve Blá 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 E os esqueletos Aparecem Acho que não importava O que a gente fizesse E os esqueletos Iam com certeza aparecer Isso era óbvio Deixa eu me ver Ácido falhou Olha Sinceramente Octavia Assim Eu acho que eu vou tirar O Octavia do grupo Pra nunca mais usar um dia Como é que pode Simplesmente falhar Coisas assim Tá ligado Vamos lá Amiri Ele errou os 3 ataques Parabéns Deixa eu ver Vamos lá Bater Complicado A nossa Barbarian Errar os ataques Ela tá com a Reckless Stance Então ela com certeza Vai errar Só que é Meio chato Vamos buffar Escudo no Melaco Pra ele não apanhar Eu vou esperar Os mortos-vivos Chegarem perto Pra eu usar A skill do Tristan De dano em área Senão não vale a pena Não Vamos vir aqui Boa Dano reduzido Tá morrendo Eu pretendo fazer Fazer bastante Dessa dungeon Aqui Cara Só tá falhando O que que tá acontecendo Cara Acane Spell Failure 10 Eu vou ter que tirar Essa roupa dela Só erra Velho Complicado Complicado Isso Velho E é uma skill Tão ridícula Vamos vir pra cá Boa Amiri Porrada A Amiri agora Vai simplesmente Arregaçar Esses inimigos O Melaco Também Não deveria curar Vou dar uma cura Vai Pronto Dá uma curinha Em área Pra encher A vida Do personagem Ali Agora Eu posso usar Dano em área Com o esqueleto Aqui Vamos lá Octavia Será que Rail Frost Funciona Porra Esqueleto Imunha Gelo Né Cara Vamos lá Agora Ele errou Saiu Mas ela errou Obrigado Jogo Pronto Taca fogo Em área Aqui Venham Esqueletinhos Ué Morreu um Caramba Mano Os personagens Estão dando muito dano De fogo Pelo menos Beleza Agora a gente tem que A gente tem que sair Desse lugar Aqui Tem mais alguma coisa Aqui Percepção Examinar o sarcófago A gente não consegue Entender nada Conhecimento do mundo Isso mostra Um antigo império De ciclopes Eles falam De uma rebelião Quando tribos Humanas Se revoltaram Contra os mestres Ciclopes A julgar Pela imagem A A rebelião Foi brutalmente Suprimida O líder Dos rebeldes Foi pego E o exército Dos humanos Foi massacrado Ok É Tá Isso só serviu Pra entender a história O cheque De percepção Né Aqui Eu estou Quanto tempo Isso aqui vai durar 40 segundos De fadiga Será que eu deveria Buffar o melaco Com a O bônus De espada Aqui Quanto tempo Isso aqui dura Acho que isso dura O suficiente Né Vamos pra cá Vamos lutar Contra esse esqueleto Aqui Esse esqueleto É muito ignorante Cara Errou Acertou Caramba Velho 27 de dano É o bicho Mais forte Que tem aqui Vamos lá Nossa Não chega Vamos lá Dano em área Toma Olha o dano Que a gente dá Em morto vivo Cara Muito bom Muito bom Muito bom Vamos lá Jubilost É bom a gente ter Esse personagem No grupo Jubilost Eu poderia tentar Atacar um Railfrost Naquele bicho Ali Pegou Caramba Por algum motivo Pegou Estranho né Eu acho que Os bichos Têm resistência Ácido Por isso Que não pegou Naquela vez Pronto Olha o dano Que a gente dá Em morto vivo Com o Trisha É outro nível Cara Não Nossa Cara Por que Que ele dá Um dano Tão ignorante O bicho É muito forte Cara Pronto Matei Caraca Vai Esqueletinho Bate em mim Vamos lá Octavia Ácido Errou Meu amigo Meu amigo Vamos lá Nossa senhora Aê Matei Esqueleto Ah lá O P de nível Vamos lá Melaco Eu vou pegar Umas skills Pra você Caramba A gente upou De nível Mesmo Fazia tempo Que a gente não pava Beleza Agora eu tenho Dois Smite Evil Athletic Persuasion E lore De religião Perfeito O que que tem Pra pegar Aqui Weapon Focus Olha Tem coisas Muito Boas Aqui Eu não tenho Weapon Focus Deixa eu ver Armor Focus Heavy Eu não tinha Weapon Focus Eu jurava Que eu tinha Caramba Eu não tinha Weapon Focus Eu jurava Que eu tinha Deixa eu ver Eu vou usar Great Sword Perfeito Vamos ver aqui É uma Great Sword Ótimo Pra não errar Vai que eu erro A droga Da Great Sword Vamos lá Cure Grievous Serious Pronto Curei Bastante Vida Do Melaco Vamos lá Fighter Eu queria acertar As skills Com essa mulher Aqui Mas parece Que não tem Muita Agora tem Armor Training E Tower Shield Training Talvez a gente Vença o duelo Com aquele cara Lá Conhecimento Do mundo Athletics Perfeito Weapon Specialization Eu já tenho Isso Não tenho Weapon Ah Weapon Focus Pera aí Long Sword Por favor Não erra As skills Minha querida Será que agora Ela nunca mais Vai errar Eu acho que ela Agora tem mais Um bônus De dano Pra todas As habilidades Dela com Essa espada Ela não vai Errar Vamos lá Meu caro Clérigo Vamos pegar Um fit novo Pra você Deixa eu ver Glória de religião Persuasão E Percepção E Pegar tudo bom Pra ele aqui Tudo sete Maluco Greater Spell Focus Conjuration É a escola Dele Conjuration Isso aqui Não Conjuration São esses Spells Aqui De De curar Curar A ferida Moderada Essas paradas Barbarian Vamos lá Amiri Redução De dano Perfeito Ainda ganhou Um fit novo Atlético Explore Da natureza Mobilidade E percepção Eu adoro O pau Os bonequinhos Cara Armor Focus Ela tem Armadura média Né Deixa eu ver Bull Rush O que isso faz? Isso faz com que ela possa Correr Que nem um bicho Por aí Tá bom Mas peraí Deixa eu ver Back to back Armor Focus Alertness Vamos pegar Armor Focus Ela usa Armadura média Não é? Pronto Vamos pegar isso Desse jeito A Amiri Tem mais um Um bônus De armadura Vamos lá Wizard Vamos upar Só Wizard Com essa mulher Por favor Não erre as skills Octavia Não erre mais as skills Octavia Vamos lá Crickety Knowledge Arcana Persuasão Stealth Mobilidade Ela é Arcane Trickster Não temos escolha Precise Shot Spell Focus Deixa eu ver aqui Transmutação Não Ela tem uma parada Que não é pra errar Os ataques Que eu deveria pegar Que tem a ver com Deixa eu ver Eu teria que pegar O bônus De acertar O Raise Se eu conseguir achar É o melhor bônus Que tem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Arcane Fight Deadly Weapon Deadly Aim Deixa eu ver Weapon Focus Eu acho que ela Precisa disso aqui Bite Dardo Javelin Rappi Ré Pronto Pronto Esse aqui É esse aqui Que eu vou pegar Pra ela E o Spell Focus Que eu vou pegar Deixa eu ver Conjuração Evocation Puts Agora eu tô em dúvida Mano Deixa eu voltar Aqui com ela Rapidão Os Rays São Spells De que? Deixa eu ver Aqui São Spells De Evocation 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 Vamos lá Vamos lá Perfeita Octavia Vai dar tudo certo Aqui Agora ela não vai mais errar Eu acho Spell Focus Evocation E Não Pera aí Ah tá Poderia pegar mais uma Tá tudo bem E eu vou pegar A outra parada Pera aí Pera aí Pera aí Não Qualquer outro negócio Agora sim Cadê? Weapon 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 Focus Aí Vamos lá Eu não quero errar os ataques Cara Eu sou traumatizado Com isso Vamos lá Spell Focus Evocation Perfeito Agora eu duvido Que ela vai errar Eu duvido Que ela vai errar Deixa eu ver Fireball Lightning Bolt Caramba Só tem feitiço Foda aqui O Mountain Orb É muito bom E o Ragongar Tem também Stone Cow Faz cair pedra Deixa eu ver Slow Haste Maluco Só feitiço Foda Vamos fazer Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o Lightning Bolt Que é raio E vamos pegar uma skill De dano em área Que seria a bola de fogo Aqui Ah Sense Vitals Isso aqui de Divination É uma habilidade que a gente tem que ter Que permite que a gente faça sneak ataque Que é a habilidade que a gente tem de De Rogue Da Octavia Perfeito Beleza Octavia agora é a personagem mais forte do grupo Se ela acertar os ataques Ok Maluco Deixa eu vir aqui agora no No meu livro de habilidades com ela Que eu acho que ela não pegou o Divination Deixa eu ver Deixa eu ver Sense Vitals Ela não pegou Vamos colocar aqui Da próxima vez que a gente for descansar com ela Próxima vez que a gente for descansar com ela Ela vai poder usar Cadê a outra habilidade de bola de fogo Cadê? Sumiu? Eu juro que eu peguei a habilidade de bola de fogo E o Sense Vitals Sumiu a bola de fogo, né? Zoado Beleza Eu não vou poder usar nenhuma dessas skills agora, né? Porque eu tenho que descansar Mas eu acho que a gente dá conta Deixa eu só fazer um teste com a Amiri Eu vou trocar Pra espada grandona dela Que é a espada que ela tem perícia Ao invés de usar o porretão Porque eu quero testar Se ela realmente vai acertar mais com o porretão Inimigo morto-vivo Ou se ela vai acertar mais com a espada Devagarzinho A gente vem aqui Olha Um item Um pedaço de couro escrito Um pedaço de couro antigo Beleza Várias coisas Ah, o Jubiloche o pôr de nível Caramba, do nada Vamos lá Alquimista nível 7 Agora ele tem mais bomba Meu irmão, o jogo fica upando meus bonecos de nível Percepção Stealth Stealth é bobeira Mas eu vou pegar Pelo menos pra ele é bobeira Deixa eu ver Weapon Focus Heavy Crossbow Pronto Agora ele não erra mais Ah, ele tem uns feitiços Heroísmo Haste Haste é bom, não é? Haste é um feitiço bom pra gente usar Deixa eu pensar aqui Cara, acho que eu vou pegar a Haste Perfeito Agora o Jubiloche tem Haste Uhum Destreza Ah, isso aqui são umas paradas interessantes que ele tem, né? Uns frascos de coisa que ele pode usar aqui Depois a gente vê isso Tratar aflições Vamos lá Depois que a gente dormir A gente vai ganhar essas habilidades Nossa, eu quase pisei na trap, cara Eu acho que vai ter morto-vivo aqui também, né? Possível Quebrou uma unha, Octavia A Octavia tentou desarmar, ela não conseguiu Ela falou Quebrei uma unha Eu sabia que ia sair morto-vivo das paredes, mano Sarcófago dos dois lados aqui Vamos vir aqui Não quero apanhar Esse aqui do lado vai me bater Vamos vir aqui Dá pra acertar todo mundo aqui? Não pega um Agora pega Vamos lá Caramba, dá muito dano, mano Tô começando a gostar desse personagem aqui pra caramba Jolt Isso aqui é no melee, não é? Vamos lá Vamos acertar aquele lá que tá flat-footed Você não pode parar de me Ah lá Pelo... Olha, eu acho que a Octavia agora tá acertando bem Pelo menos ela tá dando sneak ataque Que era o objetivo principal do personagem Era dar sneak ataque Beleza Esse aqui vai queimar, vai morrer Porrada Dano em área Caramba, mano Olha o dano que a gente dá nos esqueletos Muito foda Ave Maria Vamos lá Não vou precisar usar mais nada aqui A não ser porrada Ok, a Octavia não tá mais falhando os feitiços Tô feliz Eu não preciso que ela acerte todos os feitiços Eu só... Preciso ter certeza de que ela não vai falhar Na hora de acertar os feitiços que eu quero Que seria o Scorching Ray E os negócios aqui Certinho Deixa eu ver os feitiços que ela tá aqui rapidão Octavia Character Abilities Transmutation Evocation Ok Transmutation Conjuration Evocation Eu acho que ela não vai errar os mais fortes Que são os que estão com Evocation e Tomara que ela não erre Na hora da batalha O foda é não poder descansar aqui dentro, cara Não poder descansar aqui dentro desse lugar É meio complicado Ah, tem como sim Só não vai ter como caçar Se eu não me engano Caçar aqui é impossível Ah, vamos lá Opa Tem um grandão ali Vamos charjar ele Ah, foi Ela conseguiu charjar ele Ah, vamos lá Octavia Errou Droga Esse feitiço ela erra Ela não vai errar os mais importantes Vamos ir junto com a Amiri aqui Eita Tem um tesouro na parede Esse inimigo tá flat footed Ele tá Sem conseguir andar Ah, vamos vir aqui Deixa eu ver Evoquei É tudo evo... Ah, peraí Vamos ao Ray of Frost Droga, é imune Maldito É imune ao maldito Ray of Frost Toma Caramba 45 de crítico É melhor usar a espada da Amiri Do que usar o porretão O teste foi feito Se ela tem chance de dar crítico E ainda tem perícia com a espada grande É melhor não usar o porrete Nossa senhora Putz, eu andei um pouquinho mais Ah, deixa eu ver Não dá pra acertar do outro lado Atira Jubilost Bugou? Parece que bugou O jogo dizia que eu tinha range Que eu podia atirar Mas não podia não Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá Magic Missile Nossa, tá dando mais dano agora O Magic Missile Tá dando bastante dano Dá pra vincar pra trás Ou eu vou apanhar Ah, droga Nossa senhora A mulher só apanha também, né Aê, matou Aquele esqueleto vai arregaçar a gente Tanto tá vendo Tá pegando a parede Tá pegando a parede, cara Que sorte Cara, que sorte Tá pegando na parede Nossa, eu errei Sério, Jubilost Tu errou isso Será que consigo dar um tirão aqui de fogo? Nossa, só Quinze, toma Se ela desse sneak ataque Seria... Eu ficaria mais feliz Mas... É pedir demais desse joguinho, né Boa Dá o dano aqui Dá o papo Zero de dano Eu trouxe esses personagens aqui Mesmo sabendo que ia ser difícil Porque eu gosto deles mais do que os outros Eita, maluco Deu uma travada aqui Aê O negócio é o seguinte, cara Octavia O Jolt Que é esse choque elétrico aqui É a melhor habilidade que ela pode usar nessa parte aqui Contra esses inimigos esqueletos Talvez seja a única habilidade favorável aqui O que é isso? Você vê isso? Vamos lá Vamos lá Beleza, tem um monte de coisa corrompida aqui Opa, peraí Que roupa é essa que Octavia tá usando? Robe of Water Acho que não... Oh Eu deveria usar essas roupas nela, né Ela diminui a chance de arcane failure Abrimos uma porta em algum lugar Que eu não sei onde é Ai, ai, ai Tem um botão aqui, cara Tem um botão no chão Olha só quanto item Olha só um cinto O que esse cinto dá? Mighty Constitution Maluco Mais quatro Constituição mais quatro Vamos dar pra esse aqui agora Pronto, esse aqui tem constituição pra caramba agora Nosso healer Ele não pode morrer Caramba, a gente tá forte, hein A gente fez a exploração bonitinha aqui A porta ali abriu Pra quem não se lembra desse lugar Os bandidos contrataram esse... Esse gnomo contratou uns bandidos pra proteger ele Os bandidos mataram ele E queriam roubar a tumba inteira O tadinho do gnomo ficou ali no chão morto ali Tombado ali Vamos salvar Save the game Perfeito Save Já tá feito o save Beleza, não preciso Ter muito problema com isso Eu acho que vai ter um momento dessa tumba aqui Que a gente simplesmente não vai conseguir Avançar tanto, né Olha, esqueleto, mano Vamos lá Stealth Será que eu consigo matar aquele bicho ali com um tiro? 29, morreu Beleza, Octavia Você tá sendo muito boa agora Caramba, maluco O dano que a mulher deu, cara Com o tirão Agora é o seguinte, né Vamos buffar isso aqui Eu acho que dá pra descansar aqui nessa tumba eventualmente Então eu vou abusar disso ali mais pra frente Quando a gente tiver um tempo Vou me buffar Misturar as bombas aqui vai me dar um bônus legal Buffa a raiva com a Miri Eu vou correr pra cima daqueles arqueiros ali Caramba, são três arqueiros, cara Nossa senhora Derrubou a mulher Octavia tá no chão Beleza Tá bom Tipo Não adiantou de nada Curar e fazer nada aqui Ah, ela caiu no chão Mas ela pode levantar Beleza Tudo bem Ok Vamos dar Lion Hands nela Pronto Topamos a vida dela A Octavia não tem HP, cara Agora que eu me lembrei Ela é muito papelzinha Vamos lá Eu vou ter que vir pra cima Não tem escolha Eu vou ter que ficar na frente dos caras Pra tentar tomar porrada Beleza Não, não atira mais não O cara já tá no chão, velho Caramba, esqueleto mojento O esqueleto dá dois tiros, cara É por isso que de vez em quando O esqueleto dá esse dano nojento dele na gente Porque ele é tipo Dá dois tiros Ridículo Ah, deixa eu vir pra cá com ela Porque se eu ficar aqui eu vou Ah, nem anda A mulher nem anda Ah lá, ele dá duas flechadas de uma vez, cara Que esqueleto foda Toma dano nojento Esqueleto nojento Ah, vamos vir aqui Eu acho que eu vou ter que bater aqui Vou ter que correr lá pro outro lado Batendo aquele esqueleto ali Maldito Ah, vamos vir aqui Fogo Fogo aqui ou aqui? Aqui Dezenove de dano Perfeito Boa, Miri Perfeito Perfeito Mulher forte Vamos lá Toma, Jolt Não posso gastar Não sei o que tem ali na frente Vamos vir aqui Vamos lá Caramba, mano Meu amigo É por isso que eu trago os bonecos roubados Porque se depender desses caras aqui Pra acertar morto-vivo Não acerta não, cara Nem quando o cara tem bônus ele acerta Vamos lá, Miri Boa Boa, ela acerta Ai 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 Ai, cara Tá bom Vai tomar um Ray of Fire aqui Toma 20 de dano Sneak attack Olha isso, cara Ignorância Morre os dois Não morreu Não morreu nenhum Pronto Morreu agora Caramba Ah Você tá maluco, cara Não morre ninguém Pronto Tomou flechada Aí, morreu Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, cara Ah Unbelievable Ah Vamos curar a personagem que tá ferida aqui Beleza Octavia Octavia tem tão pouca vida que o cara topa ela Ah O que que tem aqui pra cima Uma hora eu vou ter que dormir, né Já Já tô percebendo isso Vamos salvar aqui Tem coisas aqui que eu simplesmente não Acho que eu não vou conseguir fazer Porque o jogo Essa parte aqui é bem difícil, né O que que tem aqui em cima? Beleza Armadilha Nossa senhora, mano Golem antigo Será que eu tenho como enfrentar isso? Deixa eu sumir a fadiga dela aqui Da personagem Amiri Senão eu tô ferrado Seis Cinco Quatro Três Dois Um Sumiu Vamos lá Fica invisível É imune a magia O golem é imune São dois São imunes a magia Caramba, cara Os bichos são imunes Você tá de brincadeira aqui Não são mortos-vivos São só golems Tá ligado Caramba Você tá maluco, cara Você tá muito doido Que o bicho O bicho é imune a magia, cara Não, não é possível Vamos buffar, Amiri Caraca, maluco Vamos lá Pra cima do golem Zero Tomou dano reduzido Aí é foda Breath of Weapon Que que é isso? Que que é isso que ele causou na gente? Teu veneno? Meu irmão Fica grande, Amiri Caraca, ele tem veneno A arma dele é envenenada Aparentemente Que nojeira Vamos lá Ácido funciona Beleza Ah, mas a constituição caiu Já era, mano Não, não, não Vou fazer esses bichos, não A constituição vai pro saco A gente vai morrer Ok O que temos aqui, hein? Aqui pra baixo Deve ter alguma coisa É mais pra baixo Da caverna ainda Deve ser tipo Um lugar terrível Armadilha Ai Beleza Vou ter que me curar Pronto Ninguém viu essa armadilha no chão, não Cara Eu acho que já tá na hora de descansar Será que a gente consegue descansar aqui dentro? Duvido Você não pode caçar aqui Ahn E os rations Olha Não dá pra caçar aqui dentro Ahn Não tem como caçar dentro desse lugar Então eu não sei como que a gente vai Como que a gente vai descansar aqui, né? Ahn Deixa eu pensar Ahn Isso aqui Eu acho que é bom colocar Vamos colocar a vela ali pra manter a armadura Aqui de geral Vamos passar o tempo pra recuperar as habilidades A gente não tem escolha Não dá nem pra cozinhar As habilidades não voltaram Não valeu a pena esquipar o tempo aqui Vamos dar load aqui pra não perder Não gastar horas aqui Ae Tô de volta aqui Ae Revelou a trap Consegui Vamos olhar se tem mais coisa aqui Tamo de volta aqui, cara É o seguinte Me parece que aqui é o caminho pra sair da dungeon Aqui, ó Tem um corredor aqui, ó Eu acho que esse é o final da dungeon Tem uns loots aqui pra pegar Que eu vou te contar Deixa eu ver umas paradas aqui Cadê você, Octavia? A Octavia definitivamente tem uns pergaminhos pra usar aqui, ó Scorching Ray Scorching Ray Reduce Person Esse pergaminho de reduzir os outros é bom pra ela, eu acho Acho que eu vou até usar nela Vamos lá Vamos usar Reduce Person nela Vamos usar Enlarge Person na Amiri Pra ver se ela fica grandona, né Acho que esse seria o melhor uso desse pergaminho Vamos lá Buffa Acho que tem um inimigo aqui na frente, cara Destreza Força Ué, por que destreza? Constituição Ih, não tem um que buffa inteligência, não? Vamos lá Eita, que tem um esqueletão aqui Maluco O bicho tem até uma espada foda Ahn, pera aí Deixa eu vir aqui Tem uma poção bem forte aqui Eu acho que eu posso usar Potion of Blur Vamos lá Vamos usar isso aqui Aumentar a força Acho que é a única coisa que a gente pode fazer aqui com esse negócio aqui Explosive Bomb É morto-vivo, né Caramba O bicho não toma dano Quer dizer Parece que não toma dano Ahn, deixa eu ver O que eu posso usar aqui contra ele Acho que eu tenho que usar os Scorching Rays nele Toma Ele tá tomando dano, sim Pouquíssimo Mas ele tá Não acredito nisso, cara Olha o bicho que aparece, galera Miss Concealment Errou Vamos bater Não acredito nisso, minha querida Que tu errou os três Ahn Deixa eu ver Searing Light Será que pega? Toma 23 de dano Cacete É o morto-vivo Maluco Tem mais bicho aparecendo aqui Ei Aquele ali vai matar a gente Aquele arqueiro Ele já tá tentando Nossa senhora Você tá maluco, cara Crítico de 25 Ahn Melaco Vai ter que bater Não tem escolha Vamos ter que bater Naquele ali De novo, cara O bicho atacou de novo Matou a Valerie O tanque vai morrer A Valerie A Valerie não vai conseguir Tancar isso aqui Nossa, cara Que insano Os bichos são São mais nojentos Do que tudo A Valerie tá morta Pelo que eu tô vendo aqui Tá morta a Valerie Já era Vamos bater aqui agora Tentar matar esse bicho aqui Que é o O mais fraco Essa daqui Deixa eu pensar Não vai dar pra matar nada não Vamos tacar o raio aqui Ah, mano Tu errou Tu errou, cara Você errou, cara Aqui Aqui Pega a bola de fogo aqui Que a gente vai usar Não Não bate na Miri, não O cara não erra nenhum ataque Não errou nenhum ataque Ele foi direto na Miri Ah, deixa eu ver Por ela aqui Cacete, cara Não errou nenhum ataque Foi direto na Miri Ah, vamos lá Smite Evil Pronto, tá morrendo aqui Não vou conseguir bloquear a flechada Mas ele tá morrendo Ah, não Ah, não Cac... Quanto tiro, velho Por que você dá tanto tiro, bicho? Cara, é muito tiro, velho Beleza, não matou do lado ali, mas... Ah, mano Esse bicho nunca acerta o dano Aí do nada ele vai acertar a Miri Toma, bola de fogo Pegou bola de fogo em todo mundo, cara Tive que usar bola de fogo aqui Apareceu mais esqueleto novo Na cena Ai, cara Não, a Miri, não Ele matou as duas, galera Cara, matou as duas, velho Cara, matou as duas na porrada Brincadeira, cara Vamos apertar o botão aqui Mas não vamos entrar ainda Se o que tem ali embaixo é esse bicho Ali do outro lado é esse bicho Eu não sei se a gente vai conseguir matar ele Acho que dá pra passar, claro, né O Jubiloste dá bastante tano e tudo Mas é aquilo Que negócio escroto, cara Vamos lá Ah, armadilha Tá de sacanagem, né Tá de palhaçada, né, jogo Tá todo mundo com fadiga Sério, tinha uma armadilha aqui Aê, agora dá pra ver a armadilha aqui Que estranho Que esquisito Por que que antes não tinha como ver a armadilha, cara Fadiga A gente tá mais ou menos aqui Não sei se a gente vai conseguir aguentar isso aqui Vamos esperar acabar o debuff Vamos lá Tem uma barreira aqui Tem uma barreira mágica aqui E só tem um fogo aceso Quanto mais próximo você se aproxima da barreira mágica Mais você ouve um sussurro ficar alto Quanto mais próximo você fica, você escuta De novo e de novo A porta vai abrir para o mais forte Derrote O monstro para pegar a chave para a masmorra A chave está escondida entre dois rios Caindo no mesmo lago Na sua costa Na sua costa Encontre-a e volte aqui A porta vai abrir para o mais forte Caramba Eu não tenho esse item Essa tal chave Será que é agora que a gente consegue Matar o desgraçado Desgraçado do esqueleto ali Vamos pensar aqui Será que a gente consegue só tacar um monte de skill nele até ele morrer Bombardear o bicho com tudo que a gente tem Deixa eu pensar Deixa eu primeiro usar os pergaminhos de cura aqui nos personagens que eles estão meio que morrendo né Acho que está todo mundo com a vida cheia agora Não precisa me preocupar tanto assim não Vamos dar bless Já está todo mundo com bless né Caramba cara Eu estou com medo aqui Hold person Heads Bane não vai ajudar O Bane não vai ajudar Então vou tirar isso aqui Vamos de novo preparar a nossa personagem aqui A Octavia Vamos usar o Reduce Person aqui Vamos pegar aqui a Fireball Vamos usar o Scroll de Haste O grupo inteiro está com Haste O que foi isso aqui? Não sei o que é do gato Dá bônus de destreza Pronto, usa Essa daqui Usa isso aqui Usa a poção de Bônus aqui de não sei o que também Meu amigo Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é só salvar agora aqui E rezar para não se ferrar Vamos pegar aqui Espera aí Ahn Aid É a única coisa que a gente pode fazer aqui Rufa Espada Meu irmão Se a gente não conseguir fazer esse chefe Eu não sei o que a gente pode fazer Vamo lá Ahn Bola de Fogo Fireball tomou save Ahn Jubiloss está sem uns buffs Droga Vamo buffar ele vai É o único que eu esqueci de buffar né Buffa isso aqui Ativa o Divine Favor Eu não vou ficar gigante porque ele vai simplesmente me destruir esse inimigo Já tô até vendo o que ele vai fazer comigo Vamo até ficar um pouco mais atrás aqui que eu não sei o que ele vai fazer Vamo lá Um ataque só Ok Um ataque só Pensei que ele fosse matar ela Mas tudo bem Vamo lá Ahn Enlarge Purcell Vamo lá Caramba Eu não sei como que a gente tá conseguindo bater nesse cara aqui Vamo buffar a Miri Pra ela dar mais dano no próximo turno com Blast Weapon Caramba Tá todo mundo correndo ultra rápido aqui Vamo vir pra cá Pra esse canto aqui 15 Ahn Tacar fogo nele Vamo lá Pronto Nossa tô dando muito dano com as poções Eu tenho que cuidar agora pros outros inimigos Eu acho que eu não vou focar os outros Eu vou focar o boss A não ser que eu consiga matar os outros rápido Aí eu foco eles Mas o boss tem que morrer Ahn Vamo lá This will hurt Boa Melaco Perfeito Ahn Ele errou tudo Maravilha Beleza Tá apanhando Vai lá arqueiro Faz teu jogo aí Brinca aí de matar a gente Eu odeio esse arqueiro Eu tenho nojo dele Vai lá Amiri Porrada Eu não acredito que a Amiri errou tudo Cara O bicho nem escudo tem Ahn Deixa eu ver Vamos usar o Seating Light aqui nele Ah mano Tu errou O Seating Light é tão importante Velho Por que que você errou? Ele deu um Critical Miss Deveria ter sido crítico Toma Ahn Vamo lá Eu tomei porrada do esqueleto ali Não tem problema Não tenho medo de apanhar pra esqueletos Vamo lá esqueleto Pode bater a vontade esqueleto Vamo lá Melaco Um dano Ah morreu Conseguimos cara Matamos o chefão Se a gente vai sair daqui vivo É outra história Mas esse inimigo aqui Olha o dano Do arqueiro Você tá maluco? Ai Ahn Vamo bater nele Toma desgraçado Vamo lá Topa mulher Quase topou Eu não teria conseguido fazer essa dungeon sem o Tristian Sem esses personagens paladinos É healers Paladinos Clérigos Eu não teria conseguido cara São muito fortes Nunca mais eu subestimo a capacidade desses personagens aqui Pronto Toma dano aqui 25 na tua força Ah e o Jubilost também Alquimista Jogando poções Uma das melhores coisas que tem no jogo é esse personagem Porrada Pronto Matou Perfeito Bate O cara tarou Mano O cara tarou O esqueleto tá tarado Na Na Valerie Vai esqueleto Tarado da porra Ahn Vamo lá Vamo ver O Fire e Fire Faz o que? Vamo usar Ah A gente deixa geral Geral colorido em volta Né Isso impede a gente de errar os outros Entendi Eu já meio que sabia Mas eu queria testar Toma Jubilost Não tem mais o que fazer Vamo tacar fogo aqui Ei Miss Vamo lá Esse é do esqueleto de elite Que a gente Aí morreu Ah Mato de trás também Boa Morreu pro fogo aqui Ah Demos sorte aqui Cara Mataram o chefão Pelo que eu vi Matou os inimigos também O O nascer O nascer dos inimigos Ali no canto do mapa Era pra ter um arqueiro Lá em cima Conseguimos Cara Assim cara Vou dizer um negócio Full plate E A great sword dele Meu irmão A great sword dele Parece ser melhor Que a do melaco Olha a dele mano Frost great sword Dá dano de gelo Passivo A minha Tá Bufada Eu vou pensar Se eu vou usar Ou não Mas eu definitivamente Eu gostei de De ter conseguido Fazer esse bicho aqui Cara Que dificuldade Que foi esse negócio aqui Conhecimento do mundo Coluna Ah Ah O cara Traduziu O nosso gnomo Isso mostra Os últimos minutos De um grande Bárbaro E seus aliados Selados no sacófago Eles morreram Em agonia Arranhando As paredes E Segurando Suas gargantas Eu acho que eles morreram Asfixiados Ai Fireball Falhou Caraca Maluco Que que é isso aqui Taldando Sei o que Um anel E Um machado De duas mãos gigante Cadê A espada Dela é melhor A ginormous Sword Dela é melhor Bem Melhor Eu vou guardar Essas armas Ah Essa arma Mata um dead Ela é um dead Bane Ah lá É a saída Aqui cara Bom Não dá pra fazer Nada aqui Em Lonely Barrel Por enquanto A gente simplesmente Não tem como Passar pela porta Selada Matar os golems É impossível Então vambora Tem mais nada Aqui pra pegar Ah Vambora Ah Voltar Para Tuskdale Seria a coisa Correta agora né A gente passou Um bom tempo Apanhando aqui Jubilossi Tá coitadinho né Vai ter que dormir Ele Vamos lá Sala do trono Não tem ninguém Pra conversar não Vamos só descansar Então Porque a gente Tá morrendo Aqui Vamos guardar As paradas Aqui Armadura De bombardeiro Esse full plate Aqui Será que o meu É melhor? O meu É half plate Bom Esse aqui É melhor que o meu Esse é melhor que o meu Cara O meu Ele é 8 base Armor class Tem 40% Tem 40% De chance De falhar Feitiço Esse aqui É melhor que o meu Guarda esses itens Merdinhos Ah Ganhamos um anel Também de sorte Ganhamos umas paradas Loucas Vou te dizer Cara Acho que não tem mais O que fazer aqui Guarda esse machado De duas mãos Eu não tô usando Então guarda A Frost Great Sword Acho que é melhor Do que a minha É melhor Ela dá mais dano Que a minha Embora a minha Great Sword Estivesse encantada Com fogo Esta Frost Great Sword Dá mais dano E é o seguinte O duelo Com a nossa Querida Personagem Vai ter que esperar Porque A gente não tem Condições de duelar Com ninguém Agora não Ring of luck Pronto Esta daqui Está com fadiga Vamos só dormir Beleza Todo mundo dormiu Está todo mundo Todo mundo vivo E não tem Nenhuma treta Não Rolando Tá bom Tudo bem Tudo nos conformes Aqui Ah lá Troll Sighting Beleza Fizemos as missões Os trolls Fazendo merda Foram derrotados Sucesso Conseguimos fazer A missão De publicidade Barata Falhamos Em fazer a missão Em nome da lei Ok O pessoal Vai fazer Desastre Falhamos Em chamar Os pesquisadores Aqui Sucesso Ok Aham Sucesso Também Fizemos um Reconstruímos O Temple Of The Elk Agora o cara Vai poder fazer Missões Aqui O personagem Beleza Sinais De cima Aham Não sei Se é uma boa Aham Terras perturbadas Vai você Meu caro Protege Essas pessoas Aham Tradições Antigas Nos convidaram Pra fazer Rituais Antigos Pera aí Saques de trolls Tem troll Invadindo tudo Aqui Vamos lá Vamos mandar O Cassio Pra fazer A missão Aham Essa aqui Falhou Mas acho Que vai dar Certo Agora Trade Agreement Com Yvonne Aham Esse cara Tá ocupado Vai você 15 dias Pra resolver Maldições Pesquisar Sobre a maldição Do não sei o que Vamos botar Esse cara Será que a mãe Amaldiçoou O próprio filho Eu não me lembro Disso Vou mandar Pesquisar Vai que é Vai que tem A ver Né Aham Vamos fazer Vamos resolver Os problemas Da população Aqui O personagem Vai ficar Um tempo Aqui resolvendo Caramba Duas semanas Vamos lá Aê Sucesso Mais alguma coisa Não tem mais nada Aqui Eventos Ih Já A nossa amiga Elfa Tá puta Proposta De cooperação Mercadores De Absalão Chegaram Querendo Querendo Negociar Tradições Antigas Bom Os caras Estão fazendo Missão Vamos falar Com a nossa Amiga Elfa Ela chegou Punta Com a gente Com a gente Não Né Um mercador Viajante Eneio Meio Elfo Recentemente Apareceu Na capital Está no chão Diante de você Jaital Tá do lado Dele E ela não parece Ela própria Normalmente Ela fica Fria Mas o rosto Da morta viva Está com raiva Apesar de ter sido Capturado Pela sua Morta viva Pela morta viva Ele parece Não ter medo O mercador Se me permitir Falar Eu posso Explicar Tudo Eu espero Que você Possa Mestiço Do contrário Eu já te contei A história De como eu morri É triste A maior A maior parte Porque eu não me lembro De como minha vida Acabou Eu vago Cansada Eu vaguei Cansada Durante Wasteland Para além Das bordas De Kionin Até eu mal Consegui ver O caminho Parei para descansar Ou talvez eu tenha Perdido a consciência Quando eu acordei Eu ouvi o chamado Da deusa Retornando dos mortos Foi veneno? Mágica? Doença? O que quer que tenha Tirado minha vida Não deixou traços E é por esse mistério Que eu Esse mistério Me assombra para sempre Mas então Eu entrei naquela loja De um elfo Meio sangue Buscando Me lembrar Me lembrar De algo de Kionin E o que eu descobri lá Minha própria adaga Caramba Jaito Mostra a própria Adaga dela Onde pedras Costumavam ficar Pedras preciosas Costumavam ficar Na Na bainha Esta adaga Desapareceu Da mesma noite Que eu fui levada E morta Como esse elfo Obteve ela? Deixa ele falar Jaito Precisamos saber Da verdade É por isso que Ela pausa Respeitando Respeitando Sua autoridade Eu trouxe Esse idiota Até você Ao invés de tentar Arrancar a verdade Deles Pelos meus métodos O meio elfo Se levanta E ele Se recompõe Colocando as roupas Em ordem Obrigado por me permitir Falar Vossa Alteza A história Não é Muito interessante E nem Nem tão interessante Quanto Eu ter ficado Bêbado Como assim? Eu tropecei Num javali morto E não tinha Ninguém perto Mas a adaga É a prova De que A miserável Estava no pescoço Da miserável Ele tropeçou Num javali morto E a adaga Estava no pescoço Do bicho Eu não sei Por que o dono Deixaria A adaga Na carcaça Talvez a fera Tenha escapado Do caçador Levado a arma Junto Então Eu decidi Mantê-la E Manter o item Pra mim E nunca mais E nunca suspeitava Do preço Que eu pagaria Por tê-la Ah Aonde você achou Essa carcaça? Perto de Old Cicamore É claro Você sabe Aquele lugar Que a árvore gigante Ah beleza Eu sei onde é Eu encontrei O javali A oeste De Cicamore Na direção De Thorn River Eneo Você enfrenta Uma acusação Muito séria Tenho certeza Que não tem mais Nada a dizer Em sua defesa Eu ficaria feliz Se eu pudesse Mas Os olhos Amarelos E verdes Do meio Elfo Se acalmam O javali morto É minha última Minha única testemunha Mas eu acredito Que na sua justiça Barão Eu tenho fé Que você vai Investigar minha história E resolver tudo Jaitos Escuta a razão Se ele estivesse envolvido Na sua morte Ele não estaria te oferecendo A adaga à venda Ela se acalma Talvez você esteja certo Isso seja mais lógico Esse aí seria um tolo inútil Para fazer tal coisa contra mim E tolos não sobrevivem na estrada A história dele deve ser verificada Ela precisa E de qualquer maneira A adaga precisa Levar ao meu assassino Vamos investigar esse assunto Checando a história dele E descobrindo esse javali Estou grata É muito importante para mim E você, mestiço Reze pelo nosso sucesso Se estiver mentindo Eu vou descobrir logo logo Caramba Ganhamos uma missão Investigar minha morte A morte da Jaito Sucesso, beleza Conversamos com ela Tem mais eventos? Até tem Mas a gente não consegue fazer esses eventos Deixa eu ver se dá para Ah, dá para comprar Beleza Compramos build points Será que tem como melhorar Região Eu gostaria de tomar As regiões para mim Tipo Now Marches Acho que não tem como não Ah, olha só Essa região Será disponível no futuro Beleza Eu preciso Olha Pera aí Pera aí Ah não Eu já Eu já formei um assentamento Em Tuskdale Beleza Vamos vazar aqui Vamos lá Vamos oferecer uns itens Para vender aqui Olha a daga da Jaito No nosso inventário É Não tem muito que eu faça aqui Vender uns pergaminhos Ruim aqui Remover cegueira Só vender Tem umas armaduras Que Eu tenho bastante grana Mas eu simplesmente Não vou comprar todas as armaduras Que tem aqui Não Não, não vou perder meu tempo Não Deixa eu ver Esse mercador aqui Antes da gente ir embora Tem que ver umas paradas aqui Ahn Deixa eu ver Ele tem o anel de sorte Protection Destreza Olha Hum Lua de duelo Tem umas paradas boas aqui Caramba Hum Tem coisa até Para o animal Companion Aqui Tem muita coisa Boa aqui Eu não vou comprar Nada por enquanto Não Eu tô Se eu comprar Qualquer coisa Eu fico pobre Vamos vazar Vamos fazer um negócio Eu tô pensando em tirar A Valerie Deixar o Melaco Tancar Com a Com a especialização Dele de Deixar ele Tancar Na frente Ahn Tirar o Trisha Coloca você De volta Eu vou tirar você Eu vou colocar A Lindsay De volta A Lindsay E A nossa querida Jaito Vamos lá Aê Aê Eu peguei uns talentos Para os personagens Aqui Não sei se eles vão Ficar fortes Mas Dei uma Uma boa De uma vigiada No que eu ia pegar Ahn O que que é isso aqui Beleza O jogo salvou Mas e daí Caramba Vários trolls E todos eles São branded trolls Estão marcados Tem um mago ali Estefano Dá para colocar Para dormir Aquele bicho Ali Eu acho Que vai falhar Ahn Vem para cá Você Vem para cá Você Vamos botar Os feitiços Para cá Vamos mandar O prayer Aqui Pronto Já bufa Geral Aqui O ogro Está massacrando Alguém ali Será que a gente Consegue se sair Bem sem a Valerie Ou a gente Vai precisar Da Valerie Para sempre Desmoralizamos O troll Eu acho Que funciona Ahn Vamos lá J Então Ufa Caramba Tem alguém Dando uma surra No troll Cara Vamos Buffar Aqui Para dar mais dano Com as bombinhas Esse Estefano Moscone É um feiticeiro Aparentemente Caramba Caramba Ele deu um bom troll Na porrada Não foi? O maluco é brabo Acho que não tem mais Feitiço Tem uns feitiços Muito poderosos Aqui Que eu só vou conseguir Usar daqui a pouco Eu vou Buffar Os personagens Aqui Beleza O cara arregaçou O troll Ali Vamos lá Para cima Bater Nos caras A espada De gelo É forte Se a gente Acertar o ataque Deixa eu ver O que eu posso Usar aqui Judgment Smiting Eu ganhei Cleave Não ganhei Eu ganhei a habilidade De cleavar Com essa personagem Aqui Se é que eu vou Conseguir utilizar Acho que cleave É uma habilidade Passiva Não é? Agora Tô em dúvida É muita porrada Vamos lá Trolls Eu vou Tocar ácido Aqui Pronto Porrada Explodimos o troll Meu amigo Se não é a Miri Para explodir o troll Ah lá mano Esse cara É muito forte Cara Quem é esse cara? O cara Deu uma surra No troll Ali O cara Só esfaqueou O troll Ali O troll Tá morto Ah Vamos ver Aqui Putz Cadê minha habilidade? Ih As skills Do Harry Sumiram Aqui Ó Touch of Chaos Tinha desaparecido Da barra Que estranho Ah Vamos lá Pronto Tomou Ih O troll Levantou Ah Vamos lá Nossa Melaco Tu não consegue andar Cara Boa 30 de dano Tá forte Melaco Ah lá O troll Caiu de novo Trouxa Caiu de novo Troll Esse aqui é fogo Né Que mata Vamos lá Os dois São fogo Bate Bate Ela não bateu Caramba O bicho No chão Perfeito Veneno dele Deu um dano Bom Ácido Nele Pronto Terretemos O troll E quem seria Você Senhor Senhor Eu vou falar com você Daqui a pouco Vamos lá Você vê Estefano De pitax Ah Eu me lembro dele Ele parece Reduzido Desde a última vez Que você encontrou ele As roupas estão rasgadas E cheias de sangue E o cabelo dele Tá Tá em ângulos Estranhos Percebendo você Estefano Te cumprimenta Com a rapieira dele Ele parece Genuinamente feliz Nos encontramos de novo Eu confesso Nunca pensei Que estaria feliz Em te ver Tô feliz Que consegui chegar A tempo Ele reverencia Você com dignidade Me salvando Depois de nossa Conversa difícil Lá na capital Deve ser tão Controverso Eu talvez Te devo Uma desculpa Pelo meu comportamento Para além Para além de muitas falhas Seu baronato Tem potencial O povo daqui Inclusive você São apaixonados E prontos Para abraçar O progresso Nem todos os países São tão abertos Estefano Respira Respira Aliviado O povo De Gaute Pode ser Uma Ralé Brevoi Está se devorando De dentro Para fora Com brigas Por poder E numéria Bom É mal uma terra Mal é um Mal é um Território Eu vou te mostrar A força dos bárbaros Você pode ver a Miri Apertando os punhos Com força Primeiro Vou te mostrar O chão Bom Mas aqui Tem um começo Um começo De algo grande Seu povo Admira você Te respeita E acredita Em um futuro Com você Como líder deles Nem todos São a mesma coisa Eu vou relatar Isso Ao meu rei Irovete Talvez esse baronato Seja digno De se tornar Vassalo de Pitax Ô louco Sim Estefano Pausa por um momento E olha surpreso O que? Você pensou que Eu ofereceria Para você? Pensou que fôssemos iguais? Se o seu baronato Fosse Se o seu baronato Tivesse O nível De se tornar Rival de Pitax Por que o rei Irovete Trataria você Como Ele não trataria você Como vassalo Trataria você Como uma ameaça Caramba Você é um tolo Em dizer Essas coisas Em voz alta Eu não acredito Que estou ouvindo isso Mas talvez Seja uma prova De que Pitax Os pós O pó facial De Pitax Causa demência Quem quer que seja Que esteja O que quer que seja Que esteja passando Pela sua cabeça Você não está em posição De nos ameaçar Seu idiota pomposo Isso é um insulto Quer dizer Isso Nossa Ele falou uma parada Uma gíria aqui Sua honestidade É bem vinda Da próxima vez Que nos encontrarmos Será no campo De batalha Eu vou Eu vou me preparar Para esse encontro Vossa Alteza Seja qualquer Que seja o resultado Vai ser uma honra Caramba Cara Você é maluco De ameaçar O herói Da história Vamos lá Vamos entrar Em Candlemare Vamos pegar Aqui um bilhete Aqui E ver o que Que tinha rolado Aqui Aparentemente Alguma coisa estranha Aconteceu aqui Viemos para essa ilha A noite Decidimos passar a noite Na costa E ir para a ilha No meio do lago Durante a manhã Nós vimos umas luzes Flutuando Vimos umas luzes Flutuando pelo mato E embaixo Também Por alguma razão Eles não se aproximavam Ficavam Distante de nós Amanhã Vamos até as ruínas O clérigo E o paladino Que me contrataram Para guiá-los Ficam sussurrando O tempo inteiro Sobre alguma coisa Escondida E ficam quietos Quando eu me aproximo Nós viemos aqui Buscar tesouros De um homem Chamado Gunderson Mas Esses dois Parecem ter planos Para eles próprios Me interessaria Pouco Se Hismel Não fosse O clérigo De netes O povo diz Que o humor dele E os métodos Dos seguidores Mudam De tempos Em tempos É como se fosse Um deus De duas caras Por enquanto Pelo menos O clérigo Está se comportando Bem Exceto pela Ele não para De falar Das ruínas O tempo todo De qualquer maneira Brit é um paladino De irony Então eu acho Que posso depender Do senso de justiça Dele Ouvimos coisas Estranhas Que acontecem No lago Candlemare Alguns dias Atrás O povo local Diz que viu luzes Em cima da torre E ninguém Pôde explicar O que era aquilo Outra coisa estranha Que eu testemunhei Quando estávamos Vindo para a ilha De barco Eu percebi Um velho Deezer Na costa Eu pensei Que essa ilha Fosse deserta Então tem alguém Morando Tem um velhote Morando aqui Na ilha O velho Nos viu também Mas ele desapareceu Muito rápido Não podemos achar A casa do Eremita Mas eu não ligo Eu não ouso Sair do acampamento Não consigo parar De pensar Que essa ilha Realmente amaldiçoada Como o pessoal local Diz Se a maldição São só fábulas E Rismel Não estiver pregando Nenhum truque Em nós Nós vamos voltar E tomar nota Disso E se encontrar Esse bilhete Viajante Pegue o barco E volte para onde Você veio Erastil Me proteja Mori Falkley Caramba Maluco Explore a ilha Ai, ai, ai Erastil Nos proteja Aparente Olha Um pano O que é Esse pano é de que? É roupa de que? Ah, é só uma robe Normal Ok Robe of Earth É a roupa da terra Talvez Talvez tenham vestimentas Que melhorem a magia Tem que ficar de olho nisso Eu peguei aquela da água Lá no templo Dos mortos vivos Eu não sei o que eu vou fazer Isso são espinhos? Obviamente são espinhos, né? Ah, mas não dá dano na gente? Vamos passar aqui Caramba Tá cheio de mato Ai, caramba Não Maluco Wisp Que isso? Do nada, cara Do nada Do nada Wisp, cara Que bicho doido Ah, o Cleave tá aqui, ó Minha habilidade especial Vamos vir até aqui Será que a gente consegue matar esse bicho, cara? Caramba Eita Vai matar a mulher, cara Você tá louco, bicho Eu dei miss no bicho Ah Vamos vir aqui Cura todo mundo Cadê minha skill de cura com o paladino, cara? Pelo amor de Deus O que que esses negócios não tão na barra? Por obséquio Ah Deixa eu ver A personagem ali Ela vai ficar meio ferrada, né? Vamos usar Glitter Dust aqui Glitter Dust Pega no Na caveira Vamos correr pra cá Se tiverem Wisps aqui A gente tá ferrado, cara A gente vai apanhar Nossa Destruí Duas porradas de gelo Destrói o bicho Vamos lá Cura Cura A morta viva não recebe cura em área, né? Tem esse problema Deixa eu ver Eu tô sem as habilidades dela Já acabou tudo as cargas Será que vai ter mais bicho aqui, cara? O único capaz de proteger a gente disso aqui é o Trishan Com aquelas habilidades dele de escudo Esse anão não consegue, não Cara, agora que eu me liguei, mano Vamos voltar Vamos voltar, galera Não tem como fazer isso aqui agora, não Eu até consigo matar os Wisps Mas não tem como fazer isso agora, não Depois a gente volta aqui com o Trishan Ele usa as habilidades dele Aqui A gente tem que fazer a quest da bruxa, né? De pegar os negócios As plantas com lama que ela queria As Mudball E tem também Resolver os problemas do povo Daquela cidadezinha ali Do... Daquele vilarejo que foram mortos Pela árvore lá Eu já vou resolver Acampamento de Cobold Talvez seja legal entrar e dar uma olhada, né? Vamos ver aqui Você protege aqui Lindsay cozinha Você protege aqui Vamos lá O anão tá rezando Beleza Já conseguimos descansar Vamos vir aqui Olha só, mano Você vê uma gangue de Cobold descansando na fogueira Quando eles finalmente percebem você Eles começam a falar Fazer barulho E bater um no outro E ficam sussurrando Na linguagem deles de cobra Um Cobold Vem do meio do grupo As escamas deles são Mais leves do que a dos outros Ao inspecionar mais perto Ele parece muito velho A pele dele tá seca E sem vida E ele claramente perdeu Umas escamas ao longo do tempo Tem algo curioso sobre esse Cobold Ele parece calmo Confiante E sábio Você 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 Realmente Você deveria observar Esses iobos Eles tentam Ah, eles tentam Roubar o seu Fica de olho neles Que eles vão tentar roubar Suas coisas Assim que você virar as costas É como eles são Chamando os Cobold Slayers Saudações Ritings Ah lá Saudações Ah, olha Eu não vou Eu não vou apertar a mão dele Ah, tá bom Vou falar saudações pra ele Ah, o Cobold Continua a estender a mão Pra você apertar Eu não vou apertar não Então, você quer algo? Cobolds amam humanos Homens Amam Cobold Ei, Tartuk Procura Procura Ah, Tartuk Que nome familiar Me conte o que você sabe Sobre a tribo Sutscale Eles são maus Não são amigos Hum Muito bem Por quê? Todos os Cobold Te encaram Sem piscar E começam a Ficarem desconfortáveis Tartuk ama Tartuk Troll ama Procura Tartuk Cobold Como assim? Falhei Não importa o quanto você tente Você não consegue entender O que ele tá falando Ahn Sabendo que você foi incapaz De entender Jubilode Dá um suspiro Jubilost É claro que você não tem Inteligência superior Obviamente esses Cobolds Perderam seu rei Ahn Aquele chamado Tartuk Que tentou ser amigo De uns trolls Eles perguntam Se você viu ele Hum Tartuk Aquele roxo Que fugiu Tentou roubar O nosso carrinho Ahn E ele aparentemente É o melhor amigo Dos trolls Aqui É a sua escolha É claro Mas parece que a melhor opção É forçar essa gang A se dispersar Olha Eu não sou amigo de trolls Eu mato eles E todo mundo que os ajuda Vocês deveriam retornar Pra onde vieram Pelo seu próprio bem O Cobold Se afasta com medo Tartuk Rei ama o humano Cobold ama Ele fala rápido Levanta a mão Antes de se proteger De um ataque Tartuk Eu não vou bater em você Cara Ahn Olha Por que estão procurando Tartuk Tartuk Troll Cobold Nossa senhora Eu recomendo Que você desista Da sua busca Mas é que É opinião sua Eu posso apontar Pro lugar errado Olha Eu vou apontar Pro lugar errado É eu vi Tartuk Pra aquela direção Pronto Fiz eles irem Pra Fiz eles irem Pra longe Ah lá Eles foram embora Foi a melhor opção Foi a melhor opção Senão a gente ia ter que matar Os Cobolds Eu falei que o Tartuk Foi pra um lado Vamos ver aqui Vamos ver o que que deu aqui Ahn Eu já Eu acho que eu já tenho O lugar que os trolls estão né Para lidar com os trolls Precisamos aprender mais sobre eles Cobolds são criaturinhas idiotas Blá 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 Nananananananana Cobolds são tratados com respeito Não sei o que Ok Será que foi o Será que foi o Tartuk Transformado em Cobold Que marcou a pele Daqueles trolls Eu falei para os Cobolds Irem embora né Para não ter que matá-los Agora o Tartuk Provavelmente não vai Tê-los ao seu dispor Tem uma toca do monstro aqui Mas acho que eu vou tentar Chegar naquele Mudball Ahn Vamos lá Eu não sei se é por baixo Ou se é por aqui Vamos vir por aqui Ai o medo Não vou lutar não Ae Evade Eita Pedra da Ae Consegui Não Não quero lutar não Consegui Tô conseguindo me evadir Cara Aqui é uma terra Que eu não dominei ainda Né Então essa terra Não Essa terra Vai ter coisas Que eu não posso ver ainda Que eu não posso ter Tipo Mina de ferro Acampamento de refugiado Uai A mulher tá com náusea Minhas habilidades São absolutas Vamos dar Lay on hands Pra você Todo mundo que é afetado Por força Eu vou dar lay on hands Ahn O anão Também Meu Olha aquilo ali Tá bom Vamos lá Pufa Pufa Isso aqui Tamo ferrado Do lado aqui Cara E deixa eu ver Bless Por que que ela tá com fadiga De novo Cara Toda hora Ela tá com fadiga É esse bicho Que tá causando fadiga No grupo Ahn Vamos lá Justiça Acho que eu tô Ultra Eu tô ultra Bufado Aqui né Tipo Vamos bater Deu miss Deu miss Ah Do que adianta Bufar o boneco Você vai dar miss Tá ligado Se ele bater naquela mulher E matar Eu vou ficar muito chateado Derrubou no chão Bateu Meu Deus do céu Vamos lá Derrubado no chão Não tem problema Meu Deus do céu Errou tudo Ninguém acerta nada aqui Cara Impressão minha Oh 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 Tá todo mundo vomitando Cara Que que tá acontecendo Esse lugar Deixou a gente Com náusea Esse lugar Deixou todo mundo Com náusea Ninguém faz nada Ninguém ataca Vamos lá Fogo É reduzido Fogo Não acredito Matou a morta viva Ai 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 Derrubou a outra Caramba Que bicho forte Cara Ignorante Deixa eu ver Glitter Dust Pra você errar Ele Ele tá salvo Mas acho que ele erra Umas paradas aqui Vamos lá Prayer Eu não vou conseguir Fazer esse bicho Com tanta facilidade Assim não Deixa eu ver se o ácido Funciona O ácido funciona Melhor do que o fogo Bateu no melaco Maluco Quase matou o paladino Cara Eles estão presos Parece que eles estão Presos Eles não estão mortos Caramba Que estranho Deixa eu ver Wander Fireball Falhou Tá bom Tá bom Falhou bonito Falhou rude Falhou feio Os personagens Estão presos Por causa do Debuff Que o inimigo dá Porradão dele Ah lá 45 Esse personagem Dá um dano Bônus Por causa da inteligência Ai Tá vivo ainda Meu irmão Tem que dizer um negócio Vamos vir aqui Com a Lindsay Vamos usar a habilidade Nova dela Que é o Thundering Drums Vamos lá Deu 11 de dano É um bom dano 11 não é ruim não Ai Tá morrendo Bicho Pode bater nos personagens Não tem o que fazer Tá todo mundo preso no chão Porque o bicho é muito forte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah lá Matei o bicho Olha só Cara Peguei aqui O cogumelo Que a A velha A velha Mandou pegar Tá todo mundo paralisado É esse o debuff Que o bicho causa Paralisia Cacete Tá lá Luch Beleza A paralisia Não vai sair nunca Eu vou pegar o máximo Que eu conseguir aqui A velha Mandou pegar uns 10 Eu vou pegar Tudo que eu achar Aqui Nunca vi um negócio Desse cara Olha a paralisia Olha o tempo Que dura Dura muito tempo A paralisia Cara É muito forte O que que tem aqui No meio Pra pegar Nada Vambora Vamos dar aquela dormida Pra gente não morrer aqui Porque o negócio Tá difícil Cara E a gente tem que ir lá Na vovó Pera A gente já dormiu Não já? Caramba Agora que eu me liguei Vamos de novo Meu Deus Um dia Pra chegar na bruxa Galera Vamos lá Sem medo Os personagens Estão meio cansadinhos Mas eu só vou Entregar uma quest Acho que não tem problema Em ficar meio cansado E Entregar uma quest Vamos tentar pegar Os cogumelos Que a velha pediu Pra gente O Black Rattlecap É um dos Que ela pediu Mas tem aqueles outros Que ela pediu Também né Acho que não né Acho que ela só quer esse Vamos lá na casa dela Ver o que que ela Ver o que que ela vai falar A gente pegou certinho Os dez cogumelos Apanhamos pro bicho Lá da paralisia né Dá os cogumelos Aqui seus cogumelos Querida Ah lá Ganhamos moeda Ah forte Esses serão bons Isso é um encontro legal Trocando favores Me ajude Eu ajudo você Então sabia Eu conheço uma área Que pode ajudar você No seu caminho Ahn Quem ainda lembraria desse nome O que aconteceu aqui Eu não tenho ideia Costumava ter um vilarejo aqui Um pessoal legal Mas Eles ficavam em paz Tinham festivais Celebravam Mas foi há muito tempo atrás Até setenta anos atrás E o que arruinou eles Sonho estranho Noite escura Uma grande árvore Ah Ela sabe o que aconteceu né Ahn Vamos ver o que ela vende aqui Olha só Liberamos a loja dela Legal Ela vende Ela não vende a poção que eu quero Vamos comprar Scroll of restoration Que é aquele scroll de curar Os debuffs que a gente tem Veneno e outras paradas né Acho que tá bom Pronto Compre aqui Vende pra você essa Scale mail Vende outras paradas Pra você também velha Adaga Machado de batalha De gelo Não sei se é ruim Não sei se é bom Não sei se é ruim Vou guardar Bom Galera Vou encerrar por aqui Foi uma bela de uma aventura Esse episódio cara Tenho que dizer pra vocês Ahn No próximo episódio A gente vai tá encerrando Tudo que tem pra fazer aqui Com os ghouls e Outras criaturas aqui A gente vai tá matando os esqueletos Pegando coisa por aqui Matando os alberla em cima E eu vejo vocês no próximo episódio Mano Caramba Que surra que eu levei hein Fui E eu vejo vocês no próximo episódio